Eu não defendo o Flamengo quase aqui. Eu trouxe ele. Vou passar na sua frente rapidinho. Pode passar. Antes que eu te dê uma banda. Paparado no Rubro Negro, meu parceiro. Seja bem-vindo ao Dando da Bola, irmão. É pra você cair aqui na próxima. Prazer imenso estar aqui com vocês, cara. Você sabe que eu falo, acompanho o teu programa. Posto lá nas redes sociais, chamando pra galera assistir. Me sacaneia também. Sacaneio. Falou no Flamengo, vai entrar na... Não tem jeito. No Limo. Não tem jeito. É um prazer imenso. Cara, é isso, né? O Flamengo, o Gabigol falou, né? Segue tudo normal no Rio de Janeiro, né? A gente vai mostrar o tweet dele já já. O Gabriel Reis, Paparado do Rubro Negro, que é o maior fenômeno do Flamengo na internet. Milhões de seguidores no YouTube, no Instagram, no Twitter. E quando ele reposta a gente, a gente explode. O que que foi? Ah, a bola. A gente explode de seguidor. Em homenagem ao Papa e ao Mengão que ganhou do Vasco, hoje a danada é preta e vermelha. É, rapaz! Vocês viram, hein? Vocês viram. O Nenê tá chorando, o Nenê tá chorando. Ô, Papa. Chororô, Papa? O Nenê, o Nenê tá chorando. Chororô, Papa? Pô, chororô, meu irmão. É só o Vasco jogar na casa do Botafogo, porque o chororô começa, pô. Estão acostumados, né? Carlos Alberto, eu confesso que na hora do gol... Você se emocionou. Você se emocionou, porque eu vi todas as postagens também. Na hora do lanche, eu falei, pênalti, meu irmão. Veio uma enxurrada de Flamengo. Tá maluco? Pegou no rosto. Eu falei, não pegou, não pegou. Eu também achei que era no primeiro momento. Eu vi que a bola pegou no rosto do João Gomes. Suas considerações sobre a partida e a gente vai começar agora parte a parte. Nenê no final do jogo. Tem, tem, tem justificativa? Na hora do calor ali, da emoção, Giver, eu no papel dos jogadores do Vasco, eu faria o mesmo. Ia lá contestar o árbitro, mas eu tenho certeza que o Nenê, depois de rever nas imagens, ele vai reconsiderar o que ele falou. Porque realmente, na hora, você ali como árbitro, você marcaria o pênalti, né? E assim, tinha que ter o VAR. O VAR tá pra esse tipo de situação. Esse tipo de lance. Aí pareceu muito que foi na mão. E depois, você assistindo por vários ângulos, assim ela engana, essa imagem ela enganosa. Mas a gente já sabendo, a gente consegue perseverar. Depois, você vendo por outros ângulos e analisando, a gente consegue constatar que não foi pena. Ô, 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 papá. Pô, mas o árbitro tá de frente, amor. É, exatamente. Ele não precisa nem de VAR. A gente consultou hoje o índio, árbitro índio. Tá cego, o índio? Né? É, árbitro já apitou muito o campeonato de carreira. Conheu muito o campeonato de cartão. Porque havia uma dúvida, assim, ah, só o VAR que pode chamar o árbitro, o árbitro pode falar, não, peraí, quero ver. A impressão que eu tive, papá, foi que ele tava tão de frente que ele deixou seguir o lance. É isso aí, ó. Olha lá, olha lá, frontal. Presta atenção ali na esquerda, ali, quando aparecer a imagem, ó. Ele tá frontal, não tem erro, cara. Ó, ó o árbitro ali, ó. Mas é um lance difícil, tá? Não, é rápido, né? É um lance rápido que você tem que ver se resbalou. Mas ele tá ali, olha aqui onde ele tá, cara. Ele tá agachadinho ainda, concentrado. E tem uma outra questão ainda, né? Se ela bate primeiro no rosto ou no corpo e vai e resvala depois no braço. Tem isso também ainda agora, né? Se a bola primeiro bate no corpo... Essa imagem, ela é clara. Eu acho que é claro que bate no rosto. É, eu ia ter... Mas tem uma imagem melhor. Aquela imagem, inclusive, o Casimiro postou. É que tem coisa de direitos também. Às vezes, se for de outra emissora, ela é... Mas até os vascaínos agora assumem que foi rosto. Não tem nem discussão. Qual foi a treta que deu com o Cazé, que estão cancelando ele no Twitter porque ele assumiu que a bola foi no rosto? Não teve isso? Pô, mas os vascaínos querendo ir contra o cara que tá falando a realidade, pô? Qual o problema? Brigar com a imagem, não é? Não dá pra brigar com a imagem. Pô, cara... Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Essa aí, ó. Olha lá, o braço tá aqui. Tá longe, tá longe, tá longe, tá longe, tá longe. Ou seja, chupa fui clear que ficou arrumando treta com todo mundo na internet onde é por causa disso daí. Não, e os youtubers do Vasco também. Teve youtubers do Vasco postando até o dedo médio, falando que pô... É, os youtubers do Vasco todos, roubaleiras. Eu falei, o Chororô voltou, meu irmão. Agora o Chororô não foi do Botafogo, não. Os caras jogaram lá no Engenhão e pegaram um pouco daquele melzinho do Botafogo do Chororô, pô.